O rei ovo de Deus está matando o último segundo agora Está chegando a hora da minha vitória Está chegando a hora da minha vitória Está chegando a hora da minha vitória O rei ovo está matando o último segundo Está chegando a hora da minha vitória O relógio de Deus está marcando o último Música Boa noite! O relógio de Deus está na canção de cima da glória Sentindo a glória da minha glória Sentindo a glória da minha glória Continua declarando o período Levanta o nome ao bem alto e continua declarando O relógio está matando o último segundo Está chegando a hora da minha glória O relógio está matando a glória